Se você quer saber mais sobre avaliar um ponto comercial, fica no vídeo e você vai saber detalhes. Ao avaliar um ponto comercial, existem variáveis que são muito importantes. Para se chegar nesse valor justo, entre essas variáveis se destaca-se o tamanho do imóvel e o padrão construtivo. E também a existência ou não do estacionamento. A frente do imóvel, ou seja, atestada e lógico, a localização. Vale lembrar que é indispensável você procurar um corredor de imóveis para que você chegue na valorização adequada e na precificação do mercado. Fez sentido esse vídeo? Abriu sua visão? Compartilhe, segue o canal para novas dicas. Sucesso, um forte abraço. Fique com Deus.